Pronto, agora entrou o piezo Acho que conseguiu Eu vou passar pra vocês aqui Uma historinha Bem bonitinha, bem rapidinha Pode escrever, gente Se eu abrir o microfone junto Ou não quer conversar Os cabelos de Sara A novidade chegou como uma bomba Sara tinha brigado na escola A mãe recebeu a ligação da coordenadora Envergonhada, foi buscar a filha Que estava de castigo Sara, o que aconteceu? Perguntou a mãe Eu briguei com os meus colegas Mas por que? Estou cansada de rirem de mim Respondeu Sara Não aguento mais ouvir Que meus cabelos são uma palha de aço Que foi mastigada por um cavalo Nesse momento Sara passou a chorar sentida A mãe e a coordenadora da escola Ficaram chocadas com a revelação A mãe disse Sara, você é linda Seus cabelos são lindos também Mas assim como somos diferentes uns dos outros Nossos cabelos também são Então eu não sou feia? Perguntou Sara A coordenadora da escola respondeu Nenhuma criança é feia, Sara Uns são brancos, outros negros Há os de traços asiáticos também Há crianças gordas e magras Umas falam muito Outras pouco Algumas são mais altas Outras mais baixas Umas usam óculos Outras não Algumas têm necessidades especiais Mas são todas crianças maravilhosas Únicas Ser igual não tem a menor graça Sara parou de chorar Então meu cabelo não é ruim? A mãe respondeu Claro que não Seus cabelos são característicos da raça negra Orgulhe-se deles Orgulhe-se de tudo em você Sara sorriu Mãe, você pode falar isso para os meus colegas? A coordenadora da escola interveio Não precisa, Sara Eu e você vamos falar juntas No dia seguinte A coordenadora da escola Com Sara ao seu lado Convidou todas as crianças A irem para o auditório Lá, conversou com todos Sobre as diferenças de cada um E a necessidade de que essas diferenças Sejam respeitadas E aí perguntou Quem aqui já foi incomodado por seus colegas Com apelidos e piadinhas? Eu! Eu! Quase todos no auditório levantaram a mão A coordenadora então disse Estão vendo quantos de vocês já foram incomodados? Sabem por quê? É exatamente porque todos nós temos diferenças Então sempre haverá alguma coisa de alguém para se notar Mas vamos refletir sobre uma coisa Vocês, que estão sendo incomodados Estão respeitando seus colegas? Fez-se grande silêncio no auditório As crianças começaram a entender a mensagem A coordenadora continuou A partir de hoje Não mais se aceitarão nesta escola Apelidos e ofensas a colegas Vamos aprender de uma vez por todas Que o que nos faz únicos e especiais É exatamente o fato de sermos diferentes A coordenadora foi muito aplaudida As crianças voltaram para a sala Sara estava muito feliz Foi em direção a Paulinho O menino mais gordinho da escola Desculpe por ter rido Quando o André te chamou de rolha de poço Ontem percebi que essas gracinhas Não tem a menor graça Paulinho sorriu Tudo bem, Sara Mas você me deixa jogar no seu time de futebol? Sara disse Claro Paulinho ficou alegre Gostei de suas troncinhas Dizia ele Sara se emocionou Os dois então Entraram abraçados na sala de aula Gente, muito bonitinha a história, né? O que vocês acharam? Pode chamar Ô professora Muito bonita Ô professora Eu faria o mesmo no lugar dela Tava mexendo comigo Eu ia bater na escola mesmo Tava mexendo comigo Eu ia falar pra coordenadora Diretora O responsável que criou a escola Eu não fazia um mal Eu ia lá mesmo Um barraco Aí você seria expulsa E a menina também Pelo menos ela apanhou Mereceu o próprio remédio Tomou o próprio remédio Aí eu falo Eu gostei Porque fala Pronto Pronto Que tem que respeitar Aí a diretora Ao invés de ficar contra ela Ela resolveu chamar todo mundo Pra falar sobre a diferença E sobre elas Isso foi Pronto Pra mim não tem que Nada se resolve com violência Porque violência gera mais violência ainda Isso Eu também sou besta Então por isso que eu prefiro ir lá Pra diretora Pergunte Falar tudo pra ela E depois É que assim Conversar com a pessoa Ó Por isso que eu perguntei O ponto de vista de vocês Porque cada pessoa vai pensar De um jeito Né Na verdade Na verdade Se a gente for parar pra pensar 100% Ninguém está errado Mesmo a pessoa que falou Que ela ia descer a porrada Né Júlia E vai ter uns que Pode ter alguém que fale Ai professora Eu ia ficar quieta Mas eu ia chegar na minha casa E chorar no meu quarto Também tem pessoas assim Que não sabem como reagir Então a gente tem os extremos Tem aquele que vai perder logo a paciência E vai descer a mão Vai ter aquele que vai ficar quietinho E vai começar a chorar Tem aquele que vai correr pra professora Ou pra alguém na escola Tem aqueles que não vão contar em casa Porque acha que vai levar problema pros pais Ou vai ficar com vergonha Tem aquele que vai ficar quieto Não vai mais querer ir à escola Então assim São vários casos Né gente Cada pessoa vai pensar de um jeito Só que qual é a maneira Intermediária E o meio termo Que seria a melhor solução Melhor solução É a gente falar Pra quem pode resolver O nosso problema Mesmo a gente Ali com o sangue fervendo A gente não pode perder a nossa razão Então a gente procura Quem pode resolver pra gente Se é no serviço Quando adulto Vai lá falar com o seu chefe Na escola fala com a professora Fale com a coordenadora Com a diretora Fale com os seus pais em casa Entenderam? Porque juntos a gente vai chegar Em um comum acordo Eu particularmente Como professora Vocês já me conhecem Ali mesmo Eu já resolvo o problema Né? Ali mesmo Eu já converso Com o abençoado Com o abençoado A gente resolve Eu não encosto a mão em ninguém Eu não grito com ninguém Eu sempre resolvo na conversa Porque também gente A gente tem que pensar Da seguinte maneira A gente não sabe Se aquela pessoa Que está Tendo aquele ato De maldade De racismo De preconceito De exclusão Se ela foi orientada Que aquilo é errado A gente não sabe Então às vezes Na casa dela É uma coisa comum Às vezes os pais Fazem isso Às vezes as pessoas Da família Fazem isso também Então a gente tem que conversar Explicar pra pessoa Que aquilo é errado Explicar pra pessoa Que aquilo Pode gerar Na outra pessoa Um sentimento De tristeza Depressão Síndrome do pânico Que aquilo é errado Que a outra pessoa Vai se sentir mal A gente tem que conversar Orientar Claro que não vai falar Só isso, né gente A gente vai falar Sobre muitas coisas E se isso Foi Síndrome do pânico Síndrome do pânico É quando A pessoa Ela tem Por vários sentidos Ela acontece, tá? Vamos supor A pessoa estava saindo De casa De manhãzinha Bem de madrugada Pra ir trabalhar E ela foi assaltada Ela passou um nervoso Um medo Tão forte Tão grande Que ela não quer mais Sair na rua Isso é síndrome do pânico Então ela não quer mais Ou vamos supor Ela teve Um relacionamento Com alguém E essa pessoa Foi muito agressiva E Ela tem síndrome do pânico Até de ficar perto De outras pessoas Então não é nem só De sair de casa Mas também De ter contato Com outras pessoas É uma coisa Muito grave Eu tenho síndrome do pânico De De Como que fala? Vai ter brinquedo Que gira Sabe? Vai procurar o carregador Girando 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 Sabe, Pró? Que toca uma música E ele fica pulando Nossa, Pró Aquele foi um dos piores dias Da minha vida Então, gente Aí o que que acontece? Pró, olha Depois Se essa pessoa Ela não entender o recado Isso, muito bem Esteja prevenido Se ela não entender o recado Ah, gente Pessoal do reforço Eu quero os celulares Os aparelhos carregados, viu? Eu não quero ninguém carregando Na hora da aula Eu acho muito perigoso Eu sempre do lado de uma tomada E já não pego o carregador Eu não carrego Isso A Julia não carrega Então, olha só Depois que a gente conversou Com essa pessoa E ela não entendeu Porque às vezes Ela não foi ensinada, gente Às vezes, na casa dela Ninguém deu educação pra ela Ninguém ensinou ela Que ela tem que respeitar as pessoas Isso pode acontecer, tá? Ou em um ato de rebeldia Ela resolveu fazer isso Mas quando a gente chama os pais Resolve o problema, tá? Então a gente sempre tem que correr Pra aquela pessoa Que pode ajudar a gente, tá? Agora, se de repente Tem ali um profissional Próximo a você Que também tem as mesmas atitudes A gente recorre a outra pessoa Que a gente sabe que pode ajudar a gente Tá bom? Aí Bom, tá ativado o microfone Então é assim, gente Nem tem quem esteja certo Nem quem esteja errado Porque às vezes a pessoa Perde a paciência mesmo Porém, realmente Esse caso da violência Com a violência É um pouco complicado Porque você pode perder a sua razão E aí quem ia te defender Acaba te acusando Então deixe só um ser acusado E aquele problema ser resolvido Tá? Eu vou passar pra vocês aqui Dois idiotzinhos É bem curtinho Bem pequenininho também Sobre a consciência negra Ô Prô Oi Mas é coisinha rápida Eu não sei se entra Ô Prô, eu não sei se entra no caso Mas tipo A gente não tava falando desse negócio de história Dos negros Dessas coisas Uhum Será, Prô Você pode ir qualquer dia Ou até hoje Passar o vídeo lá Que eu te mandei? Depois que você passar o vídeo Porque você não faz pra gente Fazer um desenho De uma pessoa negra Ou alguma coisa Calma, gente Eu vou pedir Eu vou pedir Calma Eu vou pedir Você não vai gostar Calma 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 A gente precisa primeiro Da introdução Hã? Depois que a gente terminar A introdução E terminar tudo isso Você passa o vídeo Que eu te mandei? Então, eu vou fazer o seguinte Primeiro eu vou assistir E aí eu vejo Se eu posso passar pra vocês ou não Porque dependendo do vídeo A Prô não pode passar aqui Mas eu posso indicar Pra que vocês assistam com os adultos Prô Tá, eu vou assistir Só que Nem é tão pesado Nem é tão Então, mas aí vai que alguém Abre a boca chorar Ou fica traumatizado Vai dizer que a culpa foi da professora Não, fala Foi o Gustavo Mentira Foi o Gustavo O Gustavo que passou a ideia Para as crianças Professora Oi E uma professora Que ela não gostava de mim Por nada, né? Aí uma vez A menina da minha sala Me bateu A menina também não gostava de mim Eu desprezinha Ela tinha relançado de mim Não sei porquê Aí Ela me bateu Aí A professora Ela disse Eu não era Fluxo e cheiro Minha mãe foi na escola No outro dia Aí a professora Ficou Pianinho Não falou Pio Aí depois A menina ficou com medo E depois eu vou atirar a menina A menina nunca mais fez nada comigo Eita Essa sabe se defender sozinha Ei, Júlia A Júlia já chega chegando, né Júlia? Tá certa Então olha só, gente Eu vou passar um videozinho bem pequenininho Depois eu vou passar o desenho Vamos lá Hoje é dia de colocar a mão na consciência Dia de relembrar a história Que linda De valorizar aqueles que sofreram injustamente Por conta da maldade humana Hoje é dia de celebrar a luta de todos que lutam por igualdade Dia 20 de novembro Dia da consciência negra no Brasil Um dia que muitas vezes passa desapercebido do real motivo da celebração Você sabe por que foi escolhido o dia 20 de novembro? Bom, durante o tempo da escravidão Existiu um homem conhecido como Zumbi dos Palmares Que lutava pela liberdade da escravidão Sendo um dos líderes do quilombo dos Palmares Um povoado de escravos fugitivos e negros livres Que lutavam em prol da liberdade Vivendo refugiados nesse local Que durou cerca de quase 100 anos Certa vez, Zumbi dos Palmares foi encontrado em seu esconderijo Vítima de uma traição Foi preso e torturado Teve a sua cabeça decepada Foi coberta por sal fino Levado para o Recife E espetado em um poste em praça pública Zumbi havia lutado durante anos Com as expedições militares Que pretendiam levar os negros fugitivos novamente para a escravidão O Dia da Consciência Negra é celebrado em 20 de novembro no Brasil Dedicado a reflexões sobre a inserção do negro na sociedade A data foi escolhida por ser o Dia da Morte de Zumbi dos Palmares Em 1695 A Lei 10.639 De 9 de janeiro de 2003 Incluiu o dia 20 de novembro no calendário escolar A mesma lei tornou obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira nas escolas O dia de hoje nos traz reflexões sobre o passado e o presente Pois sabemos que apesar da abolição da escravatura 13 de maio de 1888 A luta ainda continua Por igualdade, contra preconceito, racismo Uma luta por um mundo mais unido Por valorização das pessoas e suas diferenças Dia da Consciência Negra Uma luta constante Não cruze os braços, lute também Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de curtir, comentar E o mais importante Super rapidinho, né? Agora Agora Eu vou mostrar pra vocês Tá? O que vocês vão fazer É uma missão São três desenhos e vocês vão escolher um, tá? Vocês que lutem Tá? Vocês querem fazer desenho? Pois olha o que eu escolhi pra vocês aqui Vocês que lutem Ah, podem usar vários materiais, tá gente? Não precisa ser só o lápis e o... Ô professora, me explica de novo É por causa que a... O computador A bateria do computador caiu Aí eu tive que... Eu procurei o carregador Não achei Eu tive que instalar no meu celular Igual... E ter, entendeu? Por isso Tá Eu vou passar agora um desenho São três E vocês vão escolher um dos três Tá bom? Vocês que lutem pra fazer É um É dois É três E eu não vou mostrar Tá bom, vai É um É dois É três E eu vou compartilhar Vocês que lutem Pode usar E o que vocês tiverem Em casa de material Gente Olhem só Cabelo aqui é feito Sabe rolinho de papel higiênico Pintado de preto? Mas não precisa Se você não tiver aí pra recortar E pintar E colar Tá? Vocês podem usar outro tipo de material Que vocês tiverem em casa Papel amassadinho Papel enroladinho Tem essa aqui de lado Tá aberto o microfone, tá? Tem essa de lado Que fica um pouco mais fácil Pronto Eu tô traumatizado Eu acho que eu vou fazer do meio Tá Pronto Eu tô traumatizado Olha só Eu tô quase chorando Eu vi A cabeça do homem Não chore Ô gente Olha só Aqui tem Coisinhas da cultura Por exemplo Essa primeira Da cultura africana Que eles gostam Do brinco e tal Oi? Se quiser Pode fazer de lápis de cor Pode fazer de lápis de cor Até o cabelo Ah não Cabelo não Nego Cabelo Você tem que usar outra coisa Gente Botão Papel crepom Mas a gente vai fazer Eu vou usar papel colorido É Um, é dois, é três Pode começar Mas como que eu vou fazer o treco? Professora Pensa Pode pegar um monte de papel Amassar e pintar Você não tem tinta guache preta? Olha o Gustavo Perfeccionista Olha o Gustavo Perfeccionista Já sofrendo Gente Sofrendo Sofrendo Tá até respirando fundo Professora Por que a gente não escreve o link do desenho E faz um sábado e um domingo, professora? Mas já pode começar agora, gente É preguiça Já pode começar agora É, nem inventa, nem inventa Vamos fazer tudo hoje Não inventa, Nona Nem fazer, você é preguiça Ô, Pronto Eu não tô chorando por causa do desenho, não Eu tô chorando por causa da cabeça do homem mesmo Eu tô traumatizada Na hora que eu vejo o que eu vi Agora eu entendi Do zumbi Isso é porque é um desenho Imagina se fosse a verdade Você ia morrer de medo Não ia nem dormir Já pensou, Pronto? A cabeça dele sai rolando um ar Eu vim pegar você Que horror Que horror E sai umas pernas de aranha Professora É, da cabeça dele Que nem a boneca lá do Toy Story Ai, credo Para com isso, pelo amor de Deus Ô, gente Vai correndo com a perna dele Vai fazer que nem a boneca do Toy Story lá Com as pernas de aranha Ô, gente Enquanto vocês Desenham Vocês querem que eu solte esse vídeo Ou deixa assim paradinho? Deixa assim Que é melhor Tá bom Deixa assim Então tá aí, paradinho Eu acho que a bonequinha de lado Fica mais fácil Essa terceira aqui Que tem um lacinho na cabeça Mas aí fica a critério Eu vou ser obrigada a pegar Eu vou ser obrigada a pegar tinta guache Tá bom Eu vou ser obrigada a pegar tinta guache Tesoura Eu vou fazer um rolinho com papel pintado já Olá, Júlia Rapidinha Também tá na escola Também tá na escola, né? Pode usar qualquer coisa A Júlia tem oportunidades Não é diferente da gente Que oprou E eu nem recebi tinta guache Eu recebi nada Eu só recebi as minhas massinhas almofadas E a minha pasta Então, gente Lembra que eu falei pra vocês Que eu tinha deixado Um saquinho bem grande, na verdade Tudo que estava sem nome Eu deixei lá escrito Quinto ano sem nome Eu ainda comentei a semana inteira com vocês Gente, peçam pra dar uma olhada No saquinho sem nome Porque não tem como eu adivinhar de quem é E aí lá tinha tinta guache Tinha caderno Tinha livro Tinha um monte de coisa Livro meu pronto Não tem mais não Porque tá todos aqui na minha casa Ah, legal É, professora Eu vou tentar fazer do meio Mas eu acho que tá sendo difícil Eu já separei tudo que eu vou usar Legal Gente, vocês podem escolher a cor do batom Do brinco Do olho Aí fica a critério de vocês Tá bom? Menos da pele Eu vou pintar É, a pele A gente hoje não tem Prô, prô, prô Eu tive uma ideia Só que o cabelo dela não vai ser preto, tá? Vai ser de outra cor Vai ser o quê? O que você vai colocar? Vai ter que ser loiro, Prô Como? Eu tive uma brilhante ideia Prô? Não, Prô, mas é Sabe por quê? É, olha aí Ah, fala aí O meu apontador Hum Esse daqui É Ele tem uns negocinho Ah, aí você vai colar Meu Deus, meu Deus, meu Deus Aleluia Minha salvação Tem preto, Prô Mas você pode depois pintar com tinta Mas tem preto, Prô Pinta, mas e se não tiver? Você pinta com tinta guache Quando tiver seco Ah, Prô, aleluia Você cola E quando estiver seco Você passa Pronto Que bom a sofrência Eu sei, Prô, mas olha Eu sei, Prô, mas olha Prô, mas olha Eu já quero o negócio perfeito, Prô Você não tá entendendo É um miojo Parece um miojinho Aí parece cabelo cacheado Olha, gente, que legal Fechou Aí, Gustavo Aí tem teto Arrasou Aí eu posso pintar a pele dela de lápis de cor? Olha o que eu tenho aqui Olha lá Prô É obrigado a fazer esse desenho? Ou pode fazer qualquer um? Ah, gente Eu preferia que vocês fizessem esse Eu prefiro que vocês façam esse Mas se achar um outro interessante Que não fuja do tema Não, Prô É que eu criei um dedo aí Aqui na minha cabeça Que é do dedo da confiança negra Ah, então pode fazer Eu vou fazer o meio Só o do meio Eu tô deitando, professora Mas tá ficando feio O rascunho tá ficando feio Depois você vai ajeitando com calma Olha como dá Ficando rascunho Nossa, Prô Meu apontador foi a salvação Eu tenho que agradecer o meu tio Obrigado, tio Tá, depois eu mostro Aqui, ó Vou tentar chegar mais perto Ô, Prô Mas vai demorar, tá? Tá, eu sei Vai demorar o desenho Eu vou ter que fazer o rascunho do rosto Aí depois eu vou ter que contornar Depois pintar Fazer luz e sombra E depois copar os negocinhos Hugo, semana que vem Ele fala, Prô Consegui terminar Consegui terminar o desenho, Prô Não, Prô Na formatura eu levo ele pra você Eu vou usar, ó Vou te mostrar como já Fora de sulfite De liceira Um papelzinho Vamos misturar as cores Tinta Aí isso daqui pra limpar Aí eu também peguei o pincel Peguei lápis de escrever E borracha Lápis de cor E caneta Aí régua E tesoura Nossa Ô, Prô, você Você Traga uma folha de sulfite Porque vocês vão fazer um desenho Aqui, Prô Minha folha de sulfite Aqui, ó Os meus lápis Pouca coisa Pouca coisa O apontador Que é só um pouquinho A moça vai ter só um pouquinho de cabelo Sabe, Prô? Só um pouquinho Aí eu vou precisar do meu histórico também Porque aqui tem lápis de cor Lápis de escrever Camita de contorno Isso É, limpa-tipo Grafite Lápis 6B Ó Agora eu tô na parte do brinco O rascunho do brinco Pelaria, Drã de casa Tá ficando feio, Prô? Tá Mas ainda pela minha sorte Isso não é o desenho normal Isso é só o rascunho Deixa eu fazer com calma, gente Tá fazendo com calma Eu faria O rascunho de desenho Parece um robozinho É Eu faria a menina Que tem um lápis no cabelo Eu, tô falando eu Assim, ficaria mais fácil pra mim Ou a menininha Com lápis no cabelo Professora, eu quero fazer um Eu quero fazer um desenho Dá um lápis E já faria pra colocar lá Na porta da sala Eu tô desenhando do meio Tô desenhando do meio Eu acho que esse é o mais fácil Sem contar com esse daqui, né? Sem contar com esse daqui Do de trás Porque esse é o mais fácil Mas desses dois aqui Eu acho que o mais fácil é o do meio Desse Da direita Não Da esquerda E do meio O mais fácil é o do meio Tá Por mim Tá Depois eu arrumo Por causa que tá ficando muito feio O queixo dela O Pro Queixo estranho Porque ele tá ficando Tipo Descendo Sobe Vai pro lado Vai pro outro Sabe que nem aqueles queixos assim Que vai daqui assim Tum Tum Sei Então Eu tô fazendo tipo esse Ah, Pro Eu já fiz um rascunho Da cabeça dela Ó Deixa eu ver Olha lá O Cu tá fazendo pro outro lado Ai meu Deus Ô Pro Até que acabou As minhas atrapalhices Do celular Que ele não ia durar Na pandemia Mas ele acabou de cair Eita Com esse jeito Não dá certo Oi Gente O povo já tá falando De trancar a gente Em casa de novo É Pro, né? Eu não aguento mais O povo tá Do jornal Agora tá ficando louco Professora Ah Já tá demais Já tá demais Gente A gente clica no link